Vem, 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 caminhão, mandar Segurou Ô Lubia, Lubia Você é meio ligeiro aqui, esse boi é braço Ah rapazão E aqui? Acabou? Solidão indo embora galera, no caminhão Boi gordo Solidão, adeus Solidão galera, vocês que gostam do solidão Adeus Foi no caminhão Boiada tá gorda, pesada, graças a Deus Carregamos e vendemos muito bem R$255,00 Arroba Fala galera, tudo bem com vocês? Tá tudo certo, graças a Deus Galera, o grande dia dos touros embora Chegou o dia, dia, dia De vender gado Tá eu e o cupim gerente, fala cupim Oi galera, bom? Bom, galera o bicho tá pegando na fazenda alvorada Vendendo gado, boi foi negociado, graças a Deus Baixo a roupa, mas consegui vender a R$255,00 Graças a Deus Boi bom, boi bom vende mesmo E a gente vendemos aqui E vamos carregar esses touros para matar Hoje Cupim gerente tá aqui do meu lado Nós temos que arrumar ali cupim Vai se inscrever no canal Vai dando like Aqui tá o 07 Que a gente vai vender O americano O É Esqueci o nome desse boi cupim Solidão Galera, tudo descarte Xonadão Temos uma vaca brava aqui Gorda para tirar Os bois estão bem gordos E a gente vendeu bem Gostei de ver E bora ganhar dinheiro Não deu pra ganhar mais Porque a roupa tá bem cara, né galera A roupa tá baixando Então tem que correr meio que vender Porque vai baixar mais Bora lá, vamo Bora, vamo Coisão Vacona gurda Vai em outra viagem Vamo Curral, vamo Curral, vamo Americano, vamo Oi, oi, oi É, boi Oi, oi Oi, oi, oi Oi, oi Oi, oi Oi, oi Oi, oi Oi, oi Tá, vamo Vamo Americano Ué Vem, vem, vem Vem Caminhão Caminhão Mandar Segurou Ó, luvia Luvia Nossa, eu vi Pra locker Você é meio ligeiro aqui, hein? Que esse boi é brato Ah, rapazão E aqui? Acabou? Solidão indo embora, galera No caminhão, oré Boi gordo, solidão, adeus Solidão, galera, vocês que gostam do solidão Adeus Foi no caminhão Boiada tá gorda, pesada, graças a Deus Carregamos e vendemos muito bem R$255,00, arroba E aí, galerinha, galerinha Estamos aqui chegando Caminhão carregado, 10 bois Os bois estão indo embora E aqui que a gente vai Desembarcar, na verdade, vamos pesar na balança Agora, ver quanto faturou de dinheiro Depois desembarcar lá no confinamento Então é legal Então é perigoso Pra virar, ó A gente tá trazendo o Xonadã Sub-0, 07 Todos os touros assim de rodeio Zordão Que não viraram No mundo do rodeio Agora Eles vão para o abate Esse gado vai ser embarcado Vai para o navio E a gente vai trazendo o confinamento Porque lá os caras mandam o boi embora Então Vamos dando light Chegando A gente vai chegar aqui Daqui a pouco vai pesar E vamos ver pra lá Galera, pra quem não conhece Aqui é a balança A balança a gente vai pesar o caminhão O comprador aqui do figurino Vai acompanhar a gente Ele acabou de chegar Ele vai ajeitar pra pesar Na balança aqui, ó A gente pesa o boi Tira a trara De boi gordo Depois pesa o boi Caminhão vazio Pra saber quanto pesar Cupim, no palpite Quanto você acha que vai dar essa boiada? Um piloto? Ah, eu falo que vai dar Acho que vai dar uns 15 É, uns 14 Acho que vai dar Essa boiada é bem leve, galera A boiada é leve Vai dar uns 14 Mas Tá bom Tem que vender Porque tá ruim agora pra mexer Mas vamos ver Vai dar louco sim Vamos ver se dá pra fazer uns 50 mil reais Eu acho que dá Você acha que dá? 14 não Quanto vai dar? 40 mil? 35 Não, mas 10 boi a 12 já assim também 45, vai daí 45, atenção Então, se for 14 a roupa 4 vezes 200 Se 50 dá mil É 10 vezes 200 Dá 2 mil 550 Mais mil 3 mil e 500 35 mil 36 mil É, galera Pra fazer uns 50 mil Tem que mandar muito coisa É 10, não é? 10 É 255 vezes 14 3 mil 3,570 Vezes 10 Dá 35 mil 700 É Tá bom Não é muito lucro não Mas agora baixou demais Vamos trabalhar Vou olhar atrás do prejuízo É aqui que a gente pesa Ó Num ferro velho Olha lá o ferro velho trabalhando Os vinhos trabalhando aí E nós vamos pesar o caminhão Vamos ver quanto vai dar Balançona tá aqui Já pesou Já sai Mas já parte Para aí Levar a boiada lá embaixo Bora, Cupim Já pesou já, hein É, galera Ó nós aqui de novo Foi aqui a última vez Gordinho e Cupim Gravou os touros Chegamos de novo Opa Pra descarregar os boizão Chegamos atrasados Mas chegamos Graças a Deus É, galera Acabamos Entregamos o boi Está aqui o veredito Olha só E o peso do boi Foi total 4.360 quilos Galera Olha pra dar conta aí 4.360 quilos Dividido por 2 Vezes 17 37.600 reais Saiu no peso De 3.700 Um pelo outro Mas é isso, galera A gente vai ficando por aqui Se você gostou Comenta Deixe seu like E mais um boi vendido Mas, galera A ferro com ar é assim Primeiro ficar ruim Mas depois ficar bom Até o próximo vídeo Um abraço Valeu Comenta o que você achou, hein Valeu E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.